o pessoal voltando aqui tá arruma o título que eu já arrumei aqui tá então coloquei exercício 32 porque sql query ok apesar da gente ter visto como configurou data source aqui de configurou data source fez as configurações as revistas configurações criou uma variável chamada snapshot tá e atribuiu essa variável snapshot pra tag query e criamos também uma outra tag result aqui dentro da qual a gente colocou o select né que por sua vez jogou dentro ele passa é praticamente com encapsulado na variável result e por sua vez a gente utilizou ele aqui pra percorrer todos os itens de uma variável que a gente aliás com propriedade que a gente chama de rolls aqui representa linhas certo com os tá e aí a gente tem uma variável chamada roux a variável roux a gente veio trazendo todos os setor não todos os atributos que a gente queria que trouxesse ok beleza então eu consertei o título aqui você não viu consertando o título porque eu perdi a aula de update justamente porque eu queria que ela fosse um pouquinho mais mas um pouquinho mais rápido e aí eu não acabou tendo um probleminha tá de barulho vou dar um stop aqui beleza agora voltando aqui pessoal que o exercício 33 né a gente vai aprender o update nessa nessa aula sql update o dente tá legal pessoal a gente vai utilizar essa mesma estrutura tá vou dar um eu vou dar aqui um executar pra gente ver o que a gente tem aqui tá perfeito pra trazendo coluna de nome idade e aí a gente vai inserir mais um cara que a gente vai ver atualização tá de uma maneira bem básica tá pessoal simples tá pra assim pra ser rápido pra você pegar rápido então com essa mesma estrutura que a gente copiou dois anos 32 vou copiar essa estrutura aqui e eu vou colocar aquela ela aqui antes então a gente já viu que tem 10 10 pessoas no banco de dados tá então aqui o que eu faço aqui aqui eu simplesmente faço o seguinte eu vou apontar mesmo para o snapshot tá porque aqui tem um banco tem todos os dados que eu preciso colocar uma nova variável que chamada e aqui eu vou mudar simplesmente a minha querida vai ser outra querida aqui a tag com como é a tag de update eu vou colocar um update e aqui embaixo também o pd aqui no meu comando de update eu vou colocar um update tá então em certinho cliente tá e eu vou colocar aqui velho tá então os valores os valores que eu vou estar inserindo é um novo usuário o id dele vai ser 11 eu sei que eu tenho campo de sei que eu tenho compro campo nome também tá então vai ser o bolsolino tá e aqui no final eu vou estar colocando outro atributo aqui tá aqui no caso é a idade então eu vou colocar aqui 60 anos tem o bolsolino pronto contra o s e vou executar isso aqui não acredito que já teve sorte beleza só que tem um problema aqui né pessoal né eu tô apresentando só pra vocês a tag de insert tá e ela tá com o valor estático se eu rodar de novo que pega tá então vou dar um stop aqui vou rodar de novo pra você ver porque ele não vai não vai ser possível fazer um insert né desse cara por que que não vai ser possível porque a gente setou esse primeiro valor aqui como a id e o id que eu entendo é uma primeira aqui ok então já vai dar um errozinho aqui vou executar aqui novamente tá ele me dá o erro e aqui ele informa aqui ó bem explicitamente tá 11 é primeiro aqui se eu quiser modificar tá esse valor ou se eu quiser fazer novamente o insert a deixa eu dar um stop aqui se eu quiser realmente fazer um novo insert aqui então tem que mudar pelo menos o id tá então vou colocar 12 aqui contra o s e vou fazer essa modificação interessante que você vai dar o seu jeito aí de construir essa query tá e aí ele explicou aqui só que o id mudou né pra 12 a gente moldou manualmente então pessoal é só pra mostrar a tag é a tag de update acredita que não vai utilizar isso no seu em um projeto um trabalho na empresa tá mas é bom você saber né então é por isso que eu tô mostrando como você vai modificar esses valores aqui aí eu já não sei tá aí eu simplesmente não sei como como você vai estar fazendo pode estar estudando aí né dinamicamente para estar inserindo isso aqui dinamicamente você pode estar utilizando essa tag com vocês tudo você faz seus testes aí tá a minha missão nessa aula que foi simplesmente mostrar a tag update aí a gente volta no próximo vídeo com mais vídeo tutoriais aí de jstl tá então um abraço até lá a gente volta no próximo vídeo